Aí galera, multimídia estourada, um programão que o Cariri adora E você também deve estar ligado, de nove e meia às onze e tarará E ai meu Deus! Olha a posição! Não me livra lhe dizer, vou voar na minha vida, ouvindo o céu proceder Seguis com Deus e paz, com sonho de Deus e paz Me deixaste arrocinado, meu suprimento é sem falta Ô mulher, tudo acaba, vou morrer em brigada Puxa o fone! Ai meu Deus! Tocca, tocca do fone! Vamos lá! Tocca, tocca do fone! Tocca, tocca do fone! Ô, eu não vou passar de casa, eu vi essa célula Uma dúvida, uma roda, está com o pincel O patrão, tocou a ver, o que nome sou a ser? Bote o carvado na pinta, se fure o rato dela Se fure o rato dela, se fure o rato dela Passar no rato dela, eu não posso entender Minha dúvida, mané Se fure o rato dela, se fure o rato dela Porque eu não posso entender Minha dúvida, mané Simó! Isto da louca, amazá! Partiagão! As primas! Marcelo Pertá, se fure o rato dela Mas ele instou na louca É que vai me dar um de chuva Quando o forró começou, tá lhe pra traçar com ela Todo sol no jantar, todo sol no jantar Colocou todo o brilho, quero um roqueiro na feral Pra não me perdi seu bom, pra pegar porra, velho E grito de morar, velho Passa no mural, velho, porque eu não posso beber Que eu não grito, velho, se eu não grito, velho Se a linda não for, velho, eu não posso beber Que eu não grito, velho, você não grito, velho Eita, porta esprezado, velho Toca, toca, tu fala Estou grado, dois mil e três Que eu não valeu, meu, tá no frio, eu não Tu não valeu, eu não estou, olha aí, que eu não sei Já tem medo, pra tudo, mas já sai o meu favor A boca é muita, a boca é muita, a boca é muita Se eu nasci, vai ser pra mim, eu não sei Quero cair ou cá A boca é muita, a boca é muita, a boca é muita Eu não sei, vai ser pra mim, eu não sei Quero cair ou cá Música Eu nasci, nasci, jiquei meu, negócio é calca Ai meu Deus R$ 87,00, o rei jogou, então lá tem Toca, toca, do vale Parceiro Flaga Ei, sua porra samba Ai meu Deus Amém. 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 Amém.